Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar a conta do MetaTrader 5 para a gente poder fazer as negociações, tá legal? É muito simples, tá bom? Você com certeza não vai ter nenhuma conta aqui. Eu estou numa conta direta aqui que eu utilizo para fazer esse tipo de serviço, criar conta, remover conta. E a gente vai fazer a simulação de uma abertura de conta aqui, tá bom? Então, o primeiro passo, depois que você criou a sua conta na corretora, a gente precisa criar uma conta para operar com o robô. Seja tanto o ForexWin quanto o MaxWin, que são os nossos dois robôs do Forex, tá legal? Então, você vai vir aqui em Contas e aqui Conta de Negociação, tá vendo? Contas, Conta de Negociação. A gente vai criar uma conta no MetaTrader 5, tá legal? Então, aqui em Contas, você vê que aqui já está muito fácil de a gente mexer, o que a gente faz? Uma plataforma de negociação. A gente vai mudar para MetaTrader 5. Tipo de conta. Você vai criar MT5 ProCent, tá bom? MT5 ProCent é a conta que eu recomendo vocês criarem, tá bom? Modo de moeda, né? Aí, dólar. Geralmente, né? As pessoas, a grande maioria usa o dólar, né? Eu uso o dólar também, tá bom? A alavancagem, um para mil, tá certinho aqui, ó. Um, dois pontinhos, mil. A senha, você cria uma senha, tá legal? Vou criar uma senha aqui, automática mesmo, né? Vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, só para, né? Criar essa conta aqui de... Eu acho que não vai autorizar, tem que ter uma letra e um carácter, né? Então, vou colocar uma letra e um carácter, ó. Arroba. Vou colocar aqui... Teste, né? Eu criei uma... Arroba teste. Um T maiúsculo e tal, né? Então, arroba teste com T maiúsculo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Criou a senha. Você vai vir aqui o código de afiliação. Essa é a parte que você precisa fazer para que você conseguiu o robô no preço que você conseguiu autorizado para operar nessa conta. E você precisa fazer esse procedimento. Você precisa colocar aqui, ó. W, T, K, Z. E aí vem em confirmar. Tá ok? Eu não vou conseguir confirmar porque eu estou na minha própria conta. Então, eu não consigo ter o meu código de afiliação. Vou até fazer aqui para vocês verem. Tá vendo? Proibido colocar a conta. Mas vocês vão colocar e vai dar certo, tá? Então, eu vou deixar sem nada aqui só para dar o procedimento para você ver o próximo passo. Tá bom? Então, vocês colocam aqui W, T, K, Z. Porque eu preciso conferir para ver o número da conta que você criou, que é o que você vai me passar e para ver se está operado. Está autorizado. Então, W, T, K, Z. Você coloca aqui. Tá legal? Eu vou remover para poder autorizar e a gente ir para o próximo passo. Pronto. Então, eu criei uma conta aqui, ó. E aqui essas informações, a gente precisa guardar, né? Por quê? Elas vão ser úteis para nós. Primeiro, você precisa me passar esse número aqui, ó. Número da conta. Se você criou uma, ou duas, ou três, ou quatro, né? Enquanto que você criou, você precisa me passar isso daqui. Tá bom? E aí, a senha você não precisa me passar, mas o número da conta você precisa me passar. Tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Vou copiar tudo isso. Vou abrir um bloquinho de nota. Tá bom? E vou salvar. Ok. Salvei. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma outra, né? E porque no outro vídeo a gente vai fazer o depósito, né? Então, não é agora. Então, imagina que você vai criar duas contas. É o mesmo procedimento. Você vai vir em contas, tá bom? Vai vir aqui contas, né? Contas de negociação. E vai fazer o mesmo procedimento aqui de novo. Lembrando do código aqui embaixo. MetaTrader 5. Tipo de conta MT5 Procent. E vai colocar a tua senha. Pode ser a mesma senha, tá? Não tem problema. Código de afiliação. Tá bom? Isso aqui é o procedimento que você faz para fazer abertura de contas. Beleza? Quando você abre as suas contas, você clicando aqui em contas, elas vão aparecer todas aqui. Tá vendo? A gente acabou de criar. Ó. Essa daqui. Que é essa daqui. Então, esse número aqui você precisa salvar para poder me passar. E você precisa salvar ele porque ele é a sua conta de negociação. Realmente a tua conta no MetaTrader 5. E aí, o que você vai fazer? Você vai depositar. Quando a gente entra na área de depósito, Tá vendo? Clica aqui em depositar. Você vai ter aqui o número da conta. Tá vendo? Guarda que é esse número. Tá vendo? 3707. Final 7925. Ó. Final 7925. Você vai fazer o quê? Coloca em Pix. Você está transferindo o dinheiro para a tua conta. Você vai lá em montante. Como está em BRL, que é o real, você precisa converter para dólar. O mínimo aqui é 100 dólares para operar com o robô. Então, você coloca aí. Coloca tipo 550, que com certeza vai passar. Aí você vai depositar na conta. Quando você clica em depositar, o próximo passo, eu vou explicar nas próximas aulas aqui. Mas é muito simples. Vai aparecer para você colocar o teu CPF. Você coloca o CPF, dá o ok. Ele vai falar o valor que vai estar em dólar. Você paga até por QR Code. Tá bom? Então, é muito simples. Tá bom? Outro passo importante que a gente tem que fazer. A gente precisa deixar um dinheiro na nossa wallet. Se você for operar com a VPS. Tá legal? E aí, o que eu recomendo? Já deixar pelo menos 5 ou 10 dólares na wallet. Por quê? A nossa VPS, né? Se você for usar a VPS, esse assunto é para você. Se não, não. A nossa VPS que a gente usa da corretora, se você não opera 3 contratos, que é o mínimo que eles, né? Ao mês, eles vão debitar da tua conta 300 dólares. Opa, perdão. 5 dólares por mês. E se acaso eles puxarem e ver que não está autorizada, que não está, por exemplo, com o pagamento automático e não tiver dinheiro na conta, a sua conta é cancelada. E o que acontece? As operações ficam todas abertas todas abertas e não é isso que a gente quer. Então, muito atento a esse procedimento, né? Você tem que deixar dinheiro na wallet. Caso você não tenha e tenha dificuldade, aqui, você vai falar direto no WhatsApp do teu suporte. Essa pessoa aqui é o seu personal manager. Ou seja, é o cara que cuida da sua conta. No meu caso, é o Diego. Eu falo direto com ele aqui pelo WhatsApp. Você fala, olha, eu preciso transferir o meu dinheiro para o wallet, né? É muito simples. É fundos, ó, depositar fundos. Ele vai escolher aonde? Aí você coloca aqui, ó, na tua conta. Opa, perdão. Na carteira. Perdão, na carteira. E aqui, ó, tá vendo, ó? Wallet, USD. É essa daqui. Wallet, USD. Tá vendo que o meu tem 5,75? Eu deixo por precaução, porque eu giro mais do que três contratos por mês. Mas eu deixo ali por precaução, porque para não correr o risco, entendeu? Porque eu já sou nível silver aqui na corretora. Então, tipo, eu não utilizo, mas eu tenho porque, é, por segurança, entendeu? Cinco dolinha ali, poxa, vale muito a pena o investimento. Aí você manda por Pix também, faz o mesmo procedimento. Você faz dois procedimentos. Um, você envia para a tua conta. Dois ou mais, né? Ó, vai aparecer aqui, você escolhe a conta que você vai, né? Porque aqui, ó, tem todas as contas aqui do COP, as minhas contas aqui, todas aqui, entendeu? Então, você envia o dinheiro para você poder negociar. Aí você já vem aqui em carteira, já coloca na de dólar aqui, porque na hora que você vai fazer o processo de contratação da VPS, você já tem o dinheiro lá, já coloca débito automático, para debitar automático da conta, você não vai correr risco nenhum. Tá ok? Então, essa aula aqui foi para a gente fazer criação de contas. Aí você passa essas contas para mim, para eu poder, para eu poder liberar para você os robôs, tá legal? Um grande abraço, tchau, tchau.